45 minutos, aí o Jonathan pode se redimir agora, pode se redimir agora, e é o que ele faz Cava uma falta ali, é daquelas mano, daquelas Arauz nela, goleirão ali do Bahia posicionado, foi pra bola, gol lá E fala molecada, geração gamer na parada E chega chegando para mais um episódio monstro da nossa Master League aqui no patch 2019 Com o patch da BM Pérez, que deixa tudo muito mais atualizado e emocionante Estádios brasileiros todos criados, uniformes mais de 9 tipos Tem uma galera que está pedindo para eu mostrar, vou mostrar todos os uniformes aí do Atlético Paranaense No nosso próximo jogo, e falando nisso, olha só Hoje vamos enfrentar o Havaí na ressacada, o estádio está top Depois pegamos o Bahia na Fonte Nova, aliás, Fonte Nova nada né A gente vai jogar na Arena da Baixada, e pegamos também o Botafogo na Arena da Baixada Três jogos dificílimos, que vai nos deixar em boa situação se vencermos E só passando aqui pela artilharia, garoto Lincoln Já dois gols marcados no Brasileirão O Chiesa, que a gente quase contratou, não contratou Porque a gente preferiu o Lincoln, o Chiesa é o artilheiro mano Olha só, três gols, e vamos ver aqui a posição Para ver se o Furacão está mitoso ou não está Olha só, estamos no G4, já estamos garantindo a vaga para a Liberta se acabasse hoje Mas apenas duas rodadas aí aconteceram Os 100% por enquanto são Botafogo, Palmeiras e Santos Vamos tentar passar pelo menos um nesse jogo de agora E, brothers, está valendo sempre todos os episódios aqui do canal Comenta aqui embaixo o hashtag, eu dei like, deixa o seu like Que eu vou mandar um coraçãozinho Todo mundo que... eu leio comentários de todo mundo Mas todo mundo que comentar a hashtag, eu dei like Vai ter aquele coraçãozinho maroto E mostrando aqui os uniformes do Atlético Paranaense Para quem pediu, tem nove combinações Essa é a primeira, temos a segunda toda branca A preta mano, o uniforme número 3 de goleiro também ali E a 4 já mudando o calção e o meião que são brancos O número 5 já são todos pretos, exceto a camisa Combinação 6, o uniforme rubro negro, meião preto e shorts né mano Shorts brancos O 7 já tem essa outra combinação Tem a combinação do 8 também com meião branco E a última combinação que é a 9, tudo branco, exceto os meiões mano É muito insano Vamos jogar ó, vamos jogar de branco hoje Ah, vamos com... não, rubro negro né mano O Havaí vai de azul, a gente vai de rubro negro Vamos pra cima deles, garoto Lincoln brigando já pela artilharia Se inscreve se você é novo por aqui Porque é com emoção de verdade esse canal meu irmão E eu tô falando pra vocês Esse é o estádio da ressacada A exclusividade do pet da BM PES E tá bom demais O Havaí subiu pra primeira divisão Vamos tentar assustar eles na casa dos malucos 5 minutos de partida O furacão já desce pela primeira vez Aí tabelinha com Arauz, Everaldo recebe na frente Dá pra ir pro cruzamento Manda de calcanhar com o Renan Lloyd Olha a bola do garoto Tentava, sobrou no Léo Bati pro gol Foi travado O juizão tá dando falta de ataque Aí o Havaí atacando Beltran bateu Travado, ela sobra fácil pro Santos Escoreça com o Léo Passou ali o Kelvin Bola pro garoto Pode ir pro cruzamento É o que ele faz Arauz no travessão E volta ainda com o Everaldo Rola de calcanhar com o Lloyd Renan Lloyd Bate pro gol Fraquinho Aí bola lá na ponta pro Marquinhos Veterano Marquinhos comeu mosca O Bruno Guimarães já tomou dele E adianta ela com o Lincoln Devolve no Arauz Bola pro Kelvin Vem passando o Léo Vai esperando a passagem do lateral direito A bola é muito boa O Kelvin pediu Ele mandou pro Arauz Bate pro gol O goleiro pega Escanteio pro furacão cabuloso Getúlio ficou de frente Mandou pra linha de fundo E acaba o primeiro tempo O Havaí foi como quem não queria nada E tiveram um bom ataque no último lance Se bora pra segunda etapa Mas dessa vez eu não vou com o mesmo time Vou tirar o Kelvin e colocar o Marcelo Cirino E também vou colocar o Rosseto Pra saída do Arauz O Rosseto gosta de jogar como meia de ligação Então vai ser desse jeito Bruno Guimarães tá evoluindo muito Marcelo Cirino Ganha ali Lute Gonzalez De frente e rola pro Everaldo Deu no Lincoln Deu no Lincoln Doooon 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 O furacão é dele Lincoln Brilha a camisa Nove do furacão Brilha a camisa E a estrela desse moleque Que é bom Que é bom Que é muito bom De bola Passe do Everaldo Centro Amante matador Do jeito que ela chega Manda pro gol E não perdoa O terceiro dele no brasileiro O gol que vai dando a vitória Aqui na ressacada Boa Lincoln Luan Perdeu Bruno Guimarães Bem no desarme Aí o Lincoln fez o pivô Vem tabela com o Everaldo Recebe na frente Ganhou na sorte Deu muita sorte Bola pro Renan Lodge Vai invadindo a área Segura Rola atrás Ele errou Perdeu a bola O furacão vai complicar Três minutos pro fim da partida Abertura pro Getúlio Thiago Helena Quem vem dando o combate Tentou no primeiro Não consegue Na segunda Também não Olha o Havaí chegando Bateu pra fora Perde O gol Na cara Do Santos Ainda bem Ainda bem Bom demais Minutos finais O Thiago Helena Deu dois botes Nada Mano Não pegou nada Vem mais um Lançamento O Getúlio dominou Bateu na trave Vem na sobre O gol do Havaí Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito De Beltran Quando tudo Parecia ter acabado Depois daquele susto Eles tiveram Mais um ataque Veio a tabela O lançamento Por cima O Robson Bambu e o Thiago Helena Os dois zagueiros ali Bateram literalmente cabeça Não sabia quem ia na marcação Olha só Veio o lançamento O Thiago Helena Deixou pro Robson O Robson pro Thiago Helena Aí a hora que viu Bola na rede No rebote Empate aí Com gosto de derrota O último lance No último lance O Havaí foi lá E deixou tudo igual Agora o Atlético Paranaense Já caiu pra 11ª posição Segue invicto No campeonato Uma vitória Dois empates O líder é o Inter Com duas vitórias E um empate Ou seja Se a gente tivesse vencido Estaríamos lá no topo E como o Lincoln É o nosso principal jogador Jogador favorito ali Vamos treinar ele O giro 360 graus Que é aquela mano Entortada básica Que o Neumar Júnior Dá muito bem No rumo a estrelato Dando uma olhada Na artilharia O Lincoln agora Empatou junto com o Chiesa E o Nenê do São Paulo Também aparece Com três gols Vamos manter essa artilharia Que eu tô sentindo Que esse moleque Ainda vai dar muita coisa Aí pro furacão Bora enfrentar o Bahia O jogo é na Arena Do Castelão Aliás Arena da Baixada Se bora lá O Juizão apita Bola rolando Mais uma rodada De número quatro Aqui do Campeonato Brasileiro O time vem de dois empates Precisamos vencer De qualquer maneira Aqui em casa Aí Angelo Arauz O Lincoln tá pelo meio Na beirada de campo Da esquerda Tá o Everaldo Que recebe o passe Do Lloyd Devolve com ele Pode vir pro cruzamento Olha o Kelvin E espalma O goleiro do Bahia A jogada ali Fluiu muito bem Pela esquerda Mas agora Ela tá na direita E quem vem com ela É o Lúcio Gonzalez Dá presença ali Se aparece bem o Léo Pode ir pro cruzamento Invadiu a área Rolou pra trás Pro Kelvin Final Gol De Lincoln Para o furacão Cabuloso Garoto Lincoln Garoto Lincoln É o furacão Boladão né mano Já tem o cruzeirão Cabuloso Esse então É o furacão Boladão Olha o cruzamento Uma pela esquerda Quase gol A da direita Não teve jeito Jogadaça do Léo Rolou E o Lincoln Naquele estilo De sempre Centro avante Matador 1x0 no placar E agora Não vamos deixar escapar Essa vitória Pelo amor de Deus Olha o Elber Ganhando Deu no Edgar Júnior Guilherme Lançamento Pro Alione Santos Santos Spau Uma Pra linha de fundo Aqui tem goleiro Aqui tem goleiro Molecada Defesaça do Santos A queima roupa Vai ganhando Do Arauz Já dá no Léo Pede ali o Lincoln Na frente Domina o garoto Vem pra tabela Com o Kelvin O Kelvin segura Agora sim Deu na frente Pro Lincoln Alguém apresenta Ninguém aparece Ele rola atrás E é pro Kelvin Soltar a pancada Bate na defesa Acaba o primeiro tempo 1x0 Muito movimentado Diga-se De passagem Posse de bola Aí do furacão Sempre maior Tá equilibrando No segundo tempo Mas no primeiro tempo O furacão Sempre domina 65% Já vem o garoto Arrancando Dá a passagem ali O passe é pro Kelvin Já tem cartão amarelo Mesmo assim Ele não tá com medo De ser expulso Ele vai pra cima Da marcação Devolve no Léo Jogada pro cruzamento Pode ser uma boa Pode ser uma boa Pro Arauz Dominou Facil demais Batou no trai Na trave Voltou na defesa Que isso Essa defesa do Bahia É uma mãe Lançamento pro Paulinho Tiago Heleno Marcando Usou o corpo Muito bem Já deu lá o passe Pro Léo É contra Ataque Do furacão Boladão E bola pro Arauz Já inverte ela Com o Everaldo Pode ir pra cima Pede no meio Lincoln Domina o garoto Opa Pegaram o Lincoln Juizão deu vantagem Aqui tá com o Arauz Bolão 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 Pro Kelvin Gol Bolão O Buracão Boladão É dele Kelvin O Lincoln Sofreu a falta O Juizão deu vantagem Arauz Partiu com ela E viu a passagem Do ponta direita Dando uma de centro Avante Olha só Cortou pra dentro Recebeu ela Aí na cara Do Cassiano Fuzila Que é do Atlético Fizemos três alterações Aqui molecada Entrou na ponta direita O Marcelo Cirino Na esquerda Tá o Marcinho E de centro Avante Segue o Lincoln Mas na lateral direita Eu tirei o Leo Pra entrada Do Jonathan Vamos ver Como que se controla Aí com esses caras Agora descansados Edgar Júnior Partiu pro cruzamento O Jonathan Tentou Não consegue Cruzamento E o gol Gol Do Bahia De Clayton Não sei se foi falha Do Jonathan Que entrou no lugar Do Leo Pela direita Mas ele deu Um bote errado O cruzamento Veio certeiro Olha só Falhou o Jonathan Falhou o Jonathan É gol do Bahia 2x1 E o jogo Volta a ferver Aqui na arena Arauz Busca um lançamento Boa bola Aí pro Cirino Segura Vai gastando tempo Vai ganhando 45 minutos Aí o Jonathan Pode se redimir Agora Pode se redimir Agora E é o que ele faz Cava uma Falta ali Daquelas Daquelas Arauz nela Goleirão ali Do Bahia Posicionado Foi pra bola Gol Não Não Eu vou por pausa Ela que Cicou em cima Da linha Inacreditável Deixou o Arauz E pra cobrança Ele não é bobo É o Marcinho Aliás Molecada Eu achei que era o Arauz O Marcinho Foi pra cobrança E olha onde Essa bola foi Olha onde Essa bola foi No travessão E quicou praticamente Na linha Inacreditável Esse lance Cobrança de falta Linda Volta de novo Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Mas não Tá valendo O Lincoln Meteu um calcanhar Num replay Mano Tinha botado pausa O lance voltou Tava com o furacão O Lincoln Mandou de calcanhar Humilhante Mas tava Na banheira E com essa vitória O furacão Volta a quarta Posição E fica Um pontinho Da liderança Que no momento É dividida Entre Palmeiras E Cruzeiro Ambos Com nove pontos Aí o relatório Mensal Garoto O Lincoln Disparado Melhor do time Quatro gols Nesse mês E tá na seleção Do campeonato Não poderia ser diferente Ele e o Everaldo Não achava Que o Everaldo Conseguia chegar Mas chegou E olha só O Bruno Guimarães Segue subindo Já já O Arauz Também subiu Pra over 75 Boa Mais um jogador Revoluindo aí No nosso time Bruno Guimarães Já já vai pra 77 O cara tá em ascensão Monstruosa E recebemos oferta Por dois jogadores Aqui do time Principal do furacão O goleiro Terceiro goleiro Gabriel Já foi vendido Aceitei Já mandei o cara E o Salomão Recebeu uma Nosso único lateral esquerdo No elenco Agora reserva Aliás Único reserva Do elenco 1 milhão e 500 Não vou querer 2 e 800 Estão pedindo ali Vamos continuar com o Salomão E bora Enfrentar o Botafogo E antes disso Só mostrando Artilharia aqui Porque o Lincoln Disparou Agora com quatro gols É o líder Isolado Garoto Pedrinho Ali do Corinthians Já apareceu Também com três gols E é isso aí O furacão Jogando em casa Mais uma vez E dessa vez Com o terceiro uniforme Ele todo preto O segundo é branco Vocês já viram E o Kelvin E o Kelvin Parte com ela Lincoln está do lado O Arauz Já se apresenta Recebe o passe Vem o camisa 10 Do furacão Prefere no Kelvin A abertura A abertura ali Vai aparecendo Vai aparecendo também O que vocês acham O que vocês acham Parece o goleiro Que o Eberalda Ele se jogou Ele se jogou Ele se jogou Ele se jogou Mais um lance Polêmico A torcida E o time do Botafogo Vai chiar isso Até o fim Até o fim Lúcio Gonzalez Que está ali na batida Mas vamos colocar Para o nosso artilheiro Lincoln e Diego Cavalieri Partiu O garoto Foi para a batida No meio É do furacão Gol De Lincoln Ele cavou Ele simulou O pênalti O juizão caiu Aqui não tem Árbitro de vídeo Poderia ter Vai Esse jogo aí Mano Vai dar o que falar Dois lances Claramente discutíveis Aquela bola que Talvez saiu do Léo E mais essa agora Meu Deus Cara Eu não queria ser esse juiz E a bola sobra De graça com o Léo Manda ali no Kelvin O Lincoln já passou O Léo também A bola é para o Léo Olha o terceiro pintando O Botafogo Está entregue em campo Léo rolou Para o meio O Lincoln na trave Explode Na trave Não entra É contra Ataque do Botafogo Queza Marcos Vinicius Já tem passagem ali Pela esquerda É o Rodrigo Pimpão Que está com ela 43-44 Bola no Lucas Campos Eu de graça De graça para o Santos E termina o jogo Fim de papo 2x0 Polêmico demais Vocês que vão decidir Vocês que serão Os árbitros de vídeo Vocês que vão comentar aqui E dizer Dos dois lances Comentem eles separados O primeiro lance A bola saiu Ou não O segundo lance Foi pênalti Ou o danado Do Lincoln Pulou na maior Cara de pau Alá Neymar Vocês que decidem E geração gamer Esse canal É emoção de verdade Essa Master League Está muito top Top demais Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança